Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Foi lançado um edital para a compra de repelentes. O objetivo é proteger 484 mil gestantes do Aedes e assim evitar novos casos de zika e microcefalia. A abertura do pregão, que definirá a empresa fornecedora do produto para o Ministério da Saúde, está prevista para o dia 1º de dezembro. Poderão participar do processo empresas que estiverem credenciadas no sistema de cadastramento unificado de fornecedores. A empresa vencedora do processo eletrônico deverá distribuir o produto em até 15 dias após a assinatura de contrato com o Ministério da Saúde. Mais uma opção para os consumidores que querem aderir a um plano de saúde. Agora eles podem fazer isso pela internet. Confira na reportagem como vai funcionar essa venda e o que o consumidor deve observar antes de fechar o contrato. A comodidade mais próxima da mão, no caso do toque no mouse e do computador, é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar regulamentou a contratação de planos de saúde por meio de plataformas digitais, como computadores, tablets e smartphones. Hoje a maior parte dos produtos, qualquer coisa que você vai comprar, você tem acesso a uma venda digital online, no seu celular ou no seu computador. E a gente sabia que isso era uma coisa que viria para os planos de saúde. E a gente queria que isso viesse de uma forma organizada, de uma forma que regulatoriamente seguisse tudo o que a gente preconiza na ANS e de uma forma que o consumidor tivesse segurança nessa compra. O novo serviço é mais uma opção. Está funcionando junto com o que sempre existiu, a venda presencial dos planos de saúde. Mas como o setor está entre os três que mais recebem reclamações nos PROCONs, ao lado de bancos e de empresas de telefonia móvel, os consumidores precisam ficar atentos antes de contratar os planos pelos meios digitais. A dica que a gente sempre dá para os consumidores é pesquise, pesquise, pesquise. Antes de qualquer tipo de contratação, pesquise sobre o fornecedor, sobre o determinado serviço ou produto que ele almeja adquirir. Então, por exemplo, se o consumidor quer adquirir um plano de saúde, ele pode buscar sites especializados, os próprios sites dos órgãos de defesa do consumidor e sites especializados em reclamações. Pois todos esses veículos que estão na internet trazem informações interessantes para o consumidor entender o que ele está contratando e também saber quais são os fornecedores que são idôneos, que procuram praticar uma relação de consumo saudável. Outra dica é ler com cuidado os contratos. Neles devem ter informações essenciais, serviços, coberturas, abrangência geográfica, tipo de acomodação em casos de internações. Os consumidores ainda podem quebrar o contrato nos sete primeiros dias de vigência do plano e as operadoras devem finalizar todo o processo de contratação em até 25 dias. Evita que possamos cometer erros, erros pessoais, e também evitar fraudes, que é uma realidade hoje, infelizmente. Então, isso vai facilitar todo o processo de venda, custos e também manutenção. Falando em ANS, a agência tem agora também um atendimento especial para pessoas com deficiência auditiva. O aparelho eletrônico específico vai permitir que respostas do atendimento sejam visualizadas em texto, no visor do telefone. Mas olha, atenção, o consumidor também deverá fazer a ligação pelo mesmo tipo de aparelho. O número para as chamadas é o 0800 021 21 05. E o Ministério da Fazenda divulgou nesta segunda-feira a previsão de crescimento da economia. Também foi divulgada a projeção do IPCA, a inflação oficial do país. Para este ano, a previsão passou de 7,2% para 6,8%. Já para o ano que vem, a estimativa da inflação caiu de 4,08%. Aliás, 4,8% para 4,7%. Para 2017, a previsão de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, será de 1%, abaixo da projeção feita em agosto pelo Ministério da Fazenda, que era de 1,6%. Já para 2016, a projeção passou de uma queda de menos 3% para uma redução de 3,5% do PIB. Segundo o governo, para reverter o cenário de recessão, é preciso recuperar a confiança do empresariado na economia e melhorar a questão fiscal. O que causou a recessão? Queda de confiança. Queda de confiança puxou o investimento para baixo. Porque isso foi ligado a questões fiscais. Isso é importante para a gente pensar em política econômica e falar o mais importante que a gente tem que resolver, esse é o nosso diagnóstico, o nosso do Ministério, que é a questão fiscal. Esse é o âmago de tudo. Resolvendo a questão fiscal, a gente resolve a questão de confiança do empresário e a economia retoma. As tropas brasileiras na missão de paz do Haiti, na missão de paz da ONU no Haiti, reforçaram a segurança no primeiro turno das eleições presidenciais do país neste domingo. Desde a última segunda-feira, quase mil militares brasileiros da Marinha, Exército e Força Aérea apoiam as operações e o policiamento no processo eleitoral. Os haitianos compareceram às urnas no domingo para escolher o presidente, deputados e senadores em uma votação sem grandes incidentes. As tropas brasileiras já estavam em várias cidades do país desde o início de outubro, auxiliando a população prejudicada pela passagem do furacão Métel. O Itamaraty divulgou notas sobre o acidente ferroviário que aconteceu na madrugada desta segunda-feira no norte da Índia. No texto, o governo brasileiro manifesta profundo pesar pelas centenas de mortos e feridos. A nota presta também condolências e solidariedade às vítimas das famílias e também do governo indiano. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às nove da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau.